Oi gente, pra quem não me conhece, meu nome é Marcelo, seja bem-vindo ao meu canal. Gente, estou aqui no Inferno Velho e aqui no Inferno Velho está comemorando o Carnaval. É, fazendo uma homenagem ao Zé Agil. É isso aí, fazendo aqui uma homenagem ao Zé Agil. O Inferno Velho é massa. É, cara. Estamos aqui em Inferno Velho, certo? Em Inferno Velho também tem Carnaval. Aqui no Inferno Velho também tem Carnaval. Estamos aqui fazendo aqui o Carnaval. Vai ser 5 dias de festa. 5 dias de festa aqui em Inferno Velho, certo? Começando hoje e Inferno Velho vai tremer. Inferno Velho vai tremer aí. E uma comemoração aí do Zé Agil. É isso aí, gente. Vamos acompanhar aí esse Carnaval aqui em Inferno Velho com a comemoração aí do Zé Agil. Olha aí. E já está pra começar. A primeira banda já vai começar. Já está já. Olha aí. O Carnaval Velho está assim, ó. Todo mundo aqui chegando. E... O Carnaval Velho está bem movimentado, gente. Todo mundo chegando aqui. Certo? É... E olha aí. Está começando agora. Está começando agora. E a primeira banda já vai começar a tocar. Certo? Olha aí, ó. Outra praga aqui. Entendeu? E vamos lá. Vamos ver essa festa aqui em Inferno Velho. Aqui em Inferno Velho. Esse Carnaval aqui. Beleza? Vamos acompanhar aqui comigo. Vamos lá. Olha aí, gente. Fé não velho. É massa. Olha aí. Começando aqui, gente. É... Mostrar pra vocês aqui como é que está o Fé não velho aí, viu? Vou mostrar pra vocês aí como é que está o Fé não velho. E... Fé não velho. Está... Organizado aqui pra um Carnaval aqui. Comemoração aqui do... Comemoração do... Zé Gil. Fazendo a comemoração aí do Zé Gil aí e tudo. E vamos mostrar aí, né, gente? Pra vocês verem como é que está aqui. É... É... Muita gente. Muita gente mesmo aqui, ó. Certo? E... Vou mostrar aí a vocês aí. Galera, garrafa de vinho. Começa já. Está louvando esse contra assim, gente. Papadão. Chegou a hora da gente curtir, né? Foram anos difíceis. Os últimos anos nossos, muita incerteza. Mas a certeza é que agora tudo vai voltar ao normal. E o que o nosso Carnaval será massa. Eu tenho a certeza disso. Olha aí. Papadão, gente. Cobra. Olha o meu. Olha o meu. Muita gente aqui, ó. Tem que falar agora. Tem que... Tem que falar aqui. Tem que falar aqui. Daqui a pouquinho, o axé contagiante do Brasil. Julinho, porradão! Daqui a pouquinho. Olha como é que está. Todo mundo esperando para o que comece. Aqui agora, o que não começou, ó. Tranquilo! 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 Olha o Paulo, cara. Muita gente mesmo. Muita gente mesmo. Muita gente mesmo. Perno Velho é massa! Perno Velho aqui está dessa forma aí, gente. Olha. É isso aí. Daqui a pouco está começando aqui. Daqui a pouco está começando aqui o show aqui. Daqui a pouco está começando. Muita gente. Daqui a pouco está começando. Começa a jogar. Começa a jogar. Começa a jogar. Começa a jogar. naqui a pouco está irei. Maravilha! Mano! A ch Caraca! Daqui a pouco está começando. Já que está começando. Não começou nada não. Olha aí! Olha aí, olha aí a turma aí do loteamento aí E aí, belezinha? É isso aí É isso aí, vai sair do canal lá, viu? Beleza? Meu Deus, meu Deus Meu Deus, meu Deus Meu Deus, meu Deus Meu Deus, meu Deus Olha isso Olha aí, olha o Brasil manda aí, é da Globo, velho É isso aí Olha o Brasil é moral, velho Olha o Jero aí, é isso aí, Jero E aí, tá curtindo o carnaval? Muito bem, é aí um grande lutador aí de Kung Fu Marcelo É isso aí, Jero Valeu, valeu, Jero Valeu, meu irmão Valeu, cara É isso aí, é o Jero, colega meu Nem posso A mentira que só vem o que como é Só um real Tem sim taxa de acaracete Sem minha dor Sem minha dor Sem minha dor Sem minha dor Minha dor Minha dor É você que me entende de cidadão E eu já já Se quiser a mão Pula em todo o mar Eu trouxe mais Pai, pio a pé O povo é só Esse taxa E a caixa é Mara Mara Amém. 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 Chegando a hora, hein? Galera, levanta a mãozinha aí. Vamos levantar a mãozinha aí. Tá chegando a hora. Tá chegando a hora. Fernão Velho é... Massa! Fernão Velho é... E agora com vocês a primeira atração da noite. A irreverência é o swing. Júnior! Corredão! A partir de agora, você vai entrar no ritmo contágio. Contágio, 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 contágio. Essa é a levada que só a Bahia tem. E para fazer a galera balançar! Vem aí! Vem aí com o seu gingado! Pipolado! Pipolado! E sua alegria! Julinho! O borradão da Bahia! Pai! 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 E a torcida do CNB E a torcida do CSA Toda honra, toda glória do Senhor A louva Senhor, a louva Senhor A torcida do CNB Eu vou gritar com paz e amor Vou mostrar nosso valor Sei que ganho e também dou Carinho, muita paz e amor E a torcida do CNB E a torcida do CNB São com a honra e galore Vou cercar com paz e amor Eu vou mostrar nosso valor Ser gigante e não abendor A minha ouvida paz e amor Viajando eu posso mostrar, Senhor Tudo bem, irmãos, guarda Alô, galera, olha quem chegou Joga pra cima, joga pro alto, é E olha quem chegou Olha quem chegou Obrigado, irmão E olha quem chegou, irmão Olha quem chegou Olha quem chegou Olha o mundo na praia, olha o mundo atrás Olha o mundo do ar Olha o mundo do ar Olha o mundo na frente Olha o mundo atrás Olha o mundo do lado Olha o mundo fora Tá na hora nosso subidão É de coração, meu irmão Esse som é porra, não E a massa doida Obrigado, irmão Adeus Na forma da boa, até Para o porra, não É de coxa Mas esse é uma pena Se vai confessar Esse que passa o asentotal Se encerrar Se encerrar, é bonito É de coxa É de coxa E não importa o que os outros dizem Curta a sua vida Que eu me faria Ela é da bagaceira Não importa o que os outros dizem Curta a sua vida Que eu me faria E não importa o que os outros dizem Vendo, vivendo O mundo de repente As vezes nasce Mas eu tô sofrendo E o superou Tira o pé do chão Joga lá pra cima Bebe, bebe, bebe Eu sou de solteiro E ela é da vacaceira, a gente bonita e nós somos solteiras E ela é da vacaceira, a gente bonita e nós somos solteiras E ela é da vacaceira, a gente bonita e nós somos solteiras Alô meu querido que se não tem feito, o J.H.C. Alô meu querido Galvaneta, obrigado pelo carinho Galvaneta, que vai com a atenção Onde você fala do Dorói, você é de novo Olha a pegada, pegada, pegada Olha a coroa Dói, a fia não dói, a fia não dói, a fia não dói Hoje me pôr, ó, me pisei, ó A noite toda quero ver você dançar, dançar, dançar Hoje me pôr, ó, me pisei, ó Cachar-se na barriga, até o dia vai acabar Chão na chão, ela, ela, ela vem Tapa o forró, bota, canta, pata, adora Chão na chão, ela, ela, ela vem Tapa o forró, sai do chão, sai do chão, alô, perdão Amor, amore de amor Amor, amore de amor Toco o forró, chuma ela pra dançar Chuma, chuma ela que ela vem Toco o forró, toca a banda pra tocar Amor, amore de amor 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 Que lua, que lua, que lua, que lua Eu canto pra ela porque eu amo ela Que ela, que ela, que ela, que ela E a galera tá feliz E a galera quer cantar E todo mundo pede bris Todo mundo pede bris Quando para de tocar O velhão velho tá feliz E a galera quer cantar E todo mundo pede bris Quando para de tocar Batendo palmas Cadê meu grito? É que chamo passando energia Batendo palmas E dando grito É que chamo passando energia Eu quero ver Na dante a mão É o velhão velho Juninho, o borradão Eu quero ver X-dô-de-p E é comigo assim, comigo assim Hilari, lari, lari Hilari, lari Hilari, lari, lari A galera com fé não tem Eu te brincando Seu amor Hilari, lari, lari Hilari, lari Hilari, lari, lari A galera te macei Vou perguntar se não aguenta E você responde para quem veio Tá bom? Se não aguenta Eu moro O país dominado Abençoado por Deus Que bonito Que bonito Que beleza Bebedeiro Você vai viver Lê, lari Cadê a torcida do CRP? Cadê a CSA? Tira o pé no chão E você vai viver E você vai viver O país dominado Abençoado por Deus Que bonito Toda natureza E beleza E perigo E perigo E perigo E perigo E carasal Eu tenho seu violão Sou flamengo Deu a minha chama A beleza São grito, são grito, posso ser um monte de líder Mas na entrada todos os que separam de Deus me respeitam Cadê a torcida do Flamengo? Cadê? Cadê esse nome? Eu moro no país local Avençado por Deus e bonito por natureza e beleza Deberê-lo, deberê-lo e carnaval, carnaval, carnaval Repeço e biodpão Eu sou Flamengo e tenho uma negra chamada Tereza Eu sou Flamengo e tenho uma negra chamada Patronino Eu sou Flamengo e tenho uma negra chamada Patronino Eu sou Flamengo e meu baleveia Eu sou Flamengo e meu baleveia Eu sou Fafá e ela é bebê Eu sou Fafá e ela é bebê Eu sou Fafá e ela é Eu sou Fafá e ela é Cadê o brindinho das mulheres? Cadê, 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 cadê Cadê, cadê, cadê